É muito difícil de marcar o... Porra, o Mr. M. O Mr. Mágico. O homem já bate o pênalti, o caralho, hein? Tá maluco, filho? Esquece! Esse é o Vasco da Gama pra caralho. Vai ser vendido pra Europa em milhões e milhões de euros, porra. Tudo no bolso do gigante da colina. Tá maluco? Toma! Se ele perde, eu tô fodidinho, hein? Se ele perde, eu vou dar uma merda.